Nascido e revelado ao futebol em Uberaba, Paulo Luciano defendeu o Zebu por boa parte da carreira. Mas circulou por clubes paulistas, do Paraná, jogou no Cruzeiro e até no Uberlândia no começo da década de 80. De jogador a dirigente, voltou ao Colorado como gerente de futebol. Também revelou talento como técnico na ascensão do Uberaba em 2008. Marcou presença até na crônica esportiva como comentarista antes de assumir o novo desafio. Aos 55 anos, com nome, moral e reputação na terra natal, Paulo Luciano trocou o Colorado pelo maior rival. Ontem mesmo o novo gerente de futebol do Verde falou do Verde com conhecimento. E como quem sabe a responsabilidade que tem pela frente. A estrutura ajuda, mas ela não define só por isso a condição de ascensão à primeira divisão. Nós vamos ter aí quatro equipes no grupo que são consideradas, quando jogarmos, clássicos regionais. O RT, a Mamoré, a Patrocinense e o Araxá, que a gente estreia no dia 12. Acho que isso aí é um complicador, mas o Berlândia tem que estar pronto para enfrentar essas pedreiras todas que virão pela frente. Eu tive a felicidade de comandar o Uberaba com sucesso em 2007. Consegui subir a equipe do Uberaba, que também estava nessa peleja aí tentando voltar. O Berlândia é forte o suficiente, tem camisa, tem um grupo de jogadores excepcional para uma segunda divisão. Eu acredito até que é um grupo para a primeira divisão. Talvez alguma equipe da primeira divisão não tenha a qualidade que tem o plantel do Berlândia. Mas só isso, como eu estou te falando, não leva ao título ou ao vice-título, ao vice-campeonato para subir. Sobem duas equipes e a gente vai estar com certeza entre elas. Eu sei mais ou menos direcionar, sei o caminho. Precisamos contar com a sorte, faz parte do futebol. Além da competência, da estrutura, da qualidade dos jogadores e da nossa comissão técnica. O torcedor é importantíssimo para nos ajudar nessa arrancada aí, que já começa dia 12.